Bom dia galera do canal Pedro Florença, show de bola galera, estamos mais uma vez aqui em Uripuri, Pernambuco, para pesquisa de preço aqui, feira dos animais aqui, feira todas as quinta-feira, deixe seu joinha aí para me curtir e compartilhe o vídeo aí, show de bola, forte abraço aí meu amigo, minha amiga Dica de Margarida e a todos os anjos, que faz parte aí do grupo, forte abraço a todos, vamos aqui a pesquisa de preço É cinco é? É cinco é, bom dia, aqui a pouco, estou aguentando em casa para poder comprar cartela Os cachorros matando, entendo na tua casa Aí cinco é quatro que tu falou? Seiscentos e cinquenta Seiscentos e cinquenta, é Tudo fêmea? Tudo fêmea, coisa boa Show de bola, né? Chovendo agora, o agricultor se anima, né? Se anima, agora o assadil vai estar tudo melhorando, né? Se melhora, então Apresta agora, vamos aí É, foi a de Oricuriá aqui todas as quinta-feiras Canal-feiras de evento aqui, presente mais uma vez Nosso amigo aqui com as cabra e tem aqui, ó Cinco, seiscentos e cinquenta Meu amigão, obrigado e boas vendas, viu? Vale, por favor, também Esse, esse é quatro, quatro quinhentos, não Deixa eu ver Ah É duzentos e cinquenta, né, sim, meu nome? Esse aqui é É trezentos e cinquenta Esse pequeno é Trezentos e cinquenta Esse que conta, galera Aqui eu vou dar ali a duzentos e cinquenta Obrigado, obrigado e boas vendas, viu, amigo? Tá duzentos e vinte, é isso? É Três fêmeas, é? Três fêmeas Tira aqui, Oricuri, todas as quinta-feiras, galera Show de bola Uma marinha aí Ah, galera, o que é esse quanto aqui? Olha, olha lá Show de bola Saiu a duzentos e cinquenta, a quinze contra dois aqui A duzentos e cinquenta por pela outra Preciso franguinha, tem, amigo? Não É, acum? Lens vê direita, são as caxias, não Vou fechar, não Só? A oito, né? Ai, agora Não Não A A A A O que eu quero fazer é que eu vou passar O que eu quero fazer é que eu vou passar Eu não vou passar não Eu sigo você Eu sigo você Eu sigo você 5 metros para não correr Vou filmar umas botinhas aqui galera Eu vou pegar 130 com 300 300, tá? Tá pedindo 130, hein? É Tá pedindo 130 e o rapaz mudou a 100 aqui ó Show de bola galera Filha que olhe por isso Filha topada e aprovada Senta o dedo no like galera É 5 Olha galera, 5 metros aí Tudo baixo, hein? É, tudo baixo, hein? É, tudo baixo, hein? Carneiradinha aqui do nosso amigo E o bode é teu também, hein? Ela é, tá pedindo quanto? Tá pedindo, tá pedindo quanto? 130 130? Uhum O vendedor é ele ali, é? É, ele É, ele Tá pedindo quanto? É, ele É, rapazinho Quanto é o bode? 130 É, o vaquerinhozinho enrolado aí, ó 130 reais E aqui é o movimento galera da feira, ó Ó É, topada, viu Show de bola Nossa ô Galera, aqui é 120 eh Tudo mal,ché? Tá Eu R$7.000. R$7.000. R$8.000. 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 R$8.000 R$8.000. vindo, vindo, vindo mas eu vou botar com esses quatro, vou pôr esses quatro aqui vou pôr esses quatro, não uns quentes não não, não bota não, piae eu sei a quem vender cartões, não está cabido para aqueles cabos também, que ele mandou ele mandou, quer dizer que agora tanto cabiteiro agora só quer mais grande, não quer pequenininho, que nem aquele que está acabando de morrer lá não só quer que saia maior chegou uns ali que idosos estava vindo tu quer o que, cuido, Jack? eu quero 170 eu estou me arrependendo eu estou me arrependendo eu estou me arrependendo para 170 eu vou botar com isso aí se não, eu vou vender a hiato vai com Deus, vai, vai, vai aperteu que você é meu amigo e aí bigode, fala das qualidades da cabra rapaz eu vou vender porque tu é o meu freguês, meu fome meu tudo, meu jiricuá chamar pai, filho, espírito santo do mundo de Jesus e aqui é o primeiro negócio, não tem que ser bezer porque o mundo, o mundo tem de tudo tem gente ruim e aí cara de cu de cavalo e aí bigode e aí bigode essa travessa e a câmera daqui e a câmera daqui é é é quanto essas cabras? é 150 é 150 preço bom né é 150 reais galera ó show de bola viu um abraço um abraço um abraço a toda a galera aí do canal e do grupo Firesia Verde show de bola, tamo junto senta o dedo no like aí galera agora não tá nos fortalecendo aí e os carneiros é a culpa? é a 200 tá a 200 galera os carneiros curta e compartilha o vídeo aí galera feira de Ouripuri, todas as quinta-feiras feira topada e aprovada olha galera aqui é 280 conto aqui ó aí é quantos é? é 4 4 4 4 5 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 6 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 13 14 15 15 O que você está sabendo do seu rapé? Olha a coisa que ele está achando do jeito. Você é fedorento, rapaz. Está saindo mais de R$250,00. Olha ele. Tem R$700,00 nos três. Isso aí é pequeno. R$700,00 nos três. Tu sabe que tu está ganhando o teu aí tranquilo, homem. Isso aí é bom. R$300,00, não pela outra. R$300,00. R$500,00. R$300,00. R$300,00. R$500,00. R$500,00. Pesquisa de preço aqui em Uricuri, Pernambuco Vira aqui todas as quinta-feira Um show de bola aqui Desde já agradecer a todos vocês Um forte abraço a todos aí Chegou no canal aí, senta o dedo no like Para não estar me fortalecendo Se inscreva, curta e compartilhe o vídeo Olha galera, uns 650 reais aqui Bora, cadê um show de bola Vem, vim, vim Vou trocar aí, vou trocar dez, vim, vim, tu troca Pronto, tá ali Vim, 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 vim Vim, 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 vim Vim, 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 vim Obrigado.